da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos do pará primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura dada à reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a debater o cumprimento das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre de 2023 e ao primeiro quadrimestre de 2024, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000. Essa iniciativa também integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática acompanhamento da situação fiscal do Estado com foco na arrecadação. No âmbito da Assembleia Fiscaliza, tema foco Bieno 23-24. Está bem. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Os convidados. Felipe Magno Parreiras de Souza, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade de Gestão da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Fábio Rodrigo Amaral de Assunção, Subsecretário, Subsecretaria do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de até 20 minutos para suas explanações. Nesse primeiro, Felipe. Com a palavra, Subsecretário Felipe. Bom dia, Presidente Zé Guilherme. Em nome de quem cumprimento a todos que estão conosco aqui. Nosso objetivo hoje é tentar passar um pouquinho sobre como foi a execução financeira e orçamentária do Estado, pensando no exercício financeiro de 2023 concluído. E também já levando em consideração o primeiro quadrimestre desse exercício de 2024. Tivemos dois relatórios importantes publicados no dia 30 de maio, referente a esse período de 2024, o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Então, o que a gente está trazendo aqui, até para cumprir o que a legislação exige, o que a LRF nos manda fazer, é uma apresentação bem sucinta, bem rápida, sobre como que ocorreu essa execução, os principais indicadores fiscais que a gente tem do Estado. Então, vou dar sequência e vocês fiquem à vontade para interromper, para tirar qualquer tipo de dúvida e depois a gente também fica à disposição. Esse primeiro slide, ele até passa um pouco mais do que esse período que a gente está aqui hoje conversando sobre. Ele está trazendo os resultados orçamentários de Minas desde 2013. A gente vinha numa tendência grande de déficit orçamentário de 2013, com números crescentes e piores de resultado fiscal até 2018, 2019. A partir desse momento, a gente consegue uma inflexão dessa curva e começa a melhorar um pouco o resultado. E 2023 foi o terceiro ano seguido que a gente conseguiu alcançar o equilíbrio orçamentário, o equilíbrio de resultado orçamentário, onde receitas e despesas se equilibraram, com 2022, desculpe, 2023, 22 mesmo, sendo um ano que a gente teve um superávit considerável de 2 bilhões. Na nossa última agenda aqui, a gente até conversou um pouquinho sobre as perspectivas do ano passado, porque é uma lei orçamentária deficitária, que é aprovada pela Assembleia Legislativa, mas, como eu comentei, o objetivo do governo é sempre procurar o equilíbrio, procurar que a gente entregue em serviços para a população toda aquela receita que a gente consegue arrecadar dentro de um exercício. Filipe, só um momento, eu vou aproveitar a sua explanação, como você relembrou do ano passado, conseguiu o equilíbrio. Eu sei que está muito cedo ainda, é um quadrimestre, mas, na perspectiva, você acha, porque o orçamento aprovado também no ano passado apresenta um déficit. Você acha que, no final do ano, vai conseguir ter um equilíbrio fiscal também, no ano de 2024? Esse é sempre o nosso principal objetivo, deputado. Então, a gestão orçamentária e financeira que é feita pelas secretarias de Fazenda e de Planejamento, muito até no âmbito da nossa governança, das questões orçamentárias e financeiras que passa pelo Comitê de Orçamento e Finanças, pelo COFIN, é de liberar ou de retrair orçamentos de acordo com o que é necessário para que a gente alcance o equilíbrio. A gente ficar muitos anos sucessivos com déficit orçamentário é muito ruim para as contas públicas, a gente vai ver um pouco mais para frente a situação de restos a pagar do Estado como estava. Hoje a gente pode falar que a gente está com uma situação um pouco mais equilibrada e sustentável em relação a essa nossa, vou chamar de dívida de curto prazo, que são os restos a pagar. Mas é um trabalho de dia a dia mesmo, ainda está muito cedo, a gente tem muitas questões que influenciam ainda em relação à receita, em relação à despesa, principalmente as despesas obrigatórias que a gente tem no Estado, mas a tendência é que a gente busque novamente o equilíbrio, assim como foi em 2021, assim como foi no ano passado. O número publicado no REL, aí é importante a gente trazer, e no RGF, do primeiro quadrimestre desse ano, mostra um superávit até então considerável, nós estamos falando aqui de orçamentariamente mais de 3 bilhões de superávit, mas é importante a gente lembrar aqui de uma questão sazonal que a gente tem, então, dezembro, novembro, a gente tem uma folha extra que roda, que é a folha de 13º, que já consome boa parte dessa margem feita no início do exercício, e também a gente tem um descasamento entre prazos de recolhimento de IPVA. 2024 é um ano que a gente teve a antecipação do pagamento do IPVA, começou em janeiro, no ano passado, esses pagamentos iniciaram-se em março, então, isso concentra ainda mais renda, concentra muito mais receita... Filipe, mais uma vez, eu vi que realmente teve um aumento substancial na arrecadação do IPVA. É decorrência disso, da antecipação? Da arrecadação do IPVA, não. Então, aí o Fábio depois pode até me ajudar. Eu acho que a gente teve uma atualização dos valores, o IPVA não vinha sendo atualizado, ficou congelado o valor que estava sendo cobrado de cada um dos veículos por um tempo, mas a questão é mais de concentração, que eu estou falando. Ele concentrou bastante nos três primeiros meses desse ano. No ano passado, a concentração dessa receita foi no segundo trimestre, porque a cobrança começou em março, na verdade. Então, você tem só esse deslocamento de onde que esse recurso vai ser arrecadado ao longo do ano. Isso. Ano passado, em 2022 e 2023, o IPVA começou a ser recolhido em março, abril e maio, nas três parcelas. Esse ano voltou a janeiro, fevereiro e março. Então, a gente teve esse aumento por conta desse deslocamento do calendário, além do reajuste da tabela que a gente teve. Mas, em números gerais, a arrecadação ficou aproximadamente só 300 milhões acima do previsto na LOA. Então, dentro, mais ou menos, na linha do nosso planejamento. Mas o principal motivo foi o deslocamento do calendário, antecipando o início do pagamento para janeiro. Sobre esse assunto. Ainda sobre a questão da arrecadação do IPVA, o que houve, então, o que eu pergunto é o seguinte, houve diferença em termos de valores de arrecadação por causa do calendário, ou foi uma concentração por causa da antecipação? Foi concentração. Mais concentração. Como eu falei, dentro da previsão da LOA, o valor só ficou algo em torno de 300 milhões acima. Mas, nos relatórios fiscais, em relação ao ano passado, ele seria diluído entre o primeiro e o segundo quadrimestre. Nesse ano específico, ficou todo no primeiro. Então, por isso, esse aumento substancial do resultado orçamentário. Justamente pelo início do pagamento em janeiro, praticamente todo o IPVA, a previsão da LOA, já foi arrecadada até abril. Ao passo que, no ano passado, a gente ainda teve a arrecadação em maio e junho. Então, todo o termo da arrecadação total... Está em linha com o previsto, inicialmente, na LOA. Está bem. Então, é isso. Acho que o importante é que, apesar que a gente tenha, nessa publicação, um número positivo ainda para esse ano, é muito cedo para a gente falar em uma tendência de um superávit tão grande. Tem essa questão da concentração da receita do IPVA que não continua no resto do exercício. E mais uma folha de 13º, que possivelmente levam esse número aqui para baixo. A gente, mais uma vez, vamos buscar a estabilidade orçamentária dentro do ano de 2024, mas a nossa tendência ainda é uma lei orçamentária de 8 bilhões de déficit, é que a gente tenha um déficit, não no volume expressivo, de 8 bilhões que a gente teve na lei orçamentária, mas ainda uma previsão de déficit para o ano. Esses números ficaram muito pequenos, nem eu vou conseguir analisar todos aqui, mas aqui é só uma avaliação do cumprimento das metas fiscais em si, então, pensando na nossa LDO de 2024, o que a gente teve até agora, e pensando nas LDOs de 2022 e 2023 também, um resultado previsto na LDO e na LOA em 2022 de negativo de aproximadamente 12, 10 bilhões, para um realizado em 2022 de 2 bilhões positivo. Em 2023, eram 10,9 bi negativo previsto na LDO para uma execução positiva em 300 milhões. Para esse ano, o que a gente tem na nossa diretriz orçamentária é uma previsão de déficit de 6 bi e na LOA de 8, e então, por enquanto, do ponto de vista de despesa empenhada, a gente está com um resultado positivo de 3, e analisando despesas liquidadas, que é o número que sai publicado nos relatórios, um resultado positivo de 8 bilhões. Aqui, um pouquinho só de como que esse resultado primário está composto, então, só a questão de receitas e despesas, e como que está o resultado. Para 2023, que é um dos nossos objetos aqui de discussão hoje, a gente teve uma receita de 96,97 bilhões, para uma despesa primária de 94,36. Nesse ponto, é importante a gente frisar que o resultado primário é aquilo que a gente busca para conseguir, principalmente, fazer o pagamento da dívida pública. Então, é um resultado muito menor do que seria hoje um valor a ser pago de dívida. Então, é importante isso deixar registrado, que um resultado primário de 2,6 bi é muito distante de um serviço da dívida de 2023 que a gente teria que ter pago, que giraria quase 10 bilhões de reais. Então, ainda que as contas venham melhorando, o Estado ainda não tem condições fiscais de arcar com 100% da dívida prevista para o exercício. Felipe, só repete para mim, por favor, qual seria a previsão desse recurso da dívida em 2023, se o Estado tivesse que arcar com ela? Aproximadamente, deputado, 10 bilhões de reais, não é, Fábio? Seria o valor integral do serviço da dívida que o Estado teria que ter executado no ano passado. O Estado executou parcialmente um valor de dívida, porque o que hoje tem de eliminar é vigente, e que o Estado pode deixar de pagar são apenas as dívidas com a União, ou aquelas dívidas para as quais a União é garantidora. Então, todas as demais dívidas continuam sendo pagas e honradas pelo Estado, então, isso gera um valor dentro desse nosso resultado apresentado. Complementando, deputado, por conta do efeito das liminares, em 2022 o Estado assinou o que chamamos de artigo 23, que foi o parcelamento, a renegociação das dívidas de liminares, que eram 40 bilhões que o Estado deixou de pagar entre 2018 e 2022. A gente renegociou com a União e fechamos um novo acordo de 35B. Esse valor é pago desde agosto de 2022, algo aproximadamente em 190 milhões de reais mensais. Então, o Estado, desde agosto de 2022, faz esse pagamento à União, mas o principal, que é a dívida antiga da lei de renegociação, está sob liminar, que é essa questão que a gente tem no Supremo. Então, é sempre bom destacar que o Estado faz, sim, pagamento de dívida à União, num valor, algo em torno de 2.400 bilhões por ano, por conta desse contrato. Os principais, eles estão sob efeito de liminar. Seguindo nos nossos números aqui, então, dos relatórios, uma evolução da nossa receita corrente líquida, isso também é um gráfico importante, da gente debater um pouquinho sobre ele, exatamente pela questão que eu comentei da concentração do IPVA no primeiro trimestre. Então, esses números publicados no REL sobre receita corrente líquida sempre levam em consideração o acumulado dos 12 meses anteriores. Então, a gente está vendo uma melhora do número publicado em 2023 para o primeiro quadrimestre desse ano, de 3 bilhões, quase 4 bilhões de reais, está indo de 92 bilhões apurados para 95,8 apurados até então. Mas a gente tem aqui, como se fosse uma dupla contagem do IPVA, porque ele pega os valores de março a junho do ano passado, onde a gente teve valor concentrado de IPVA, e pega janeiro a março desse ano, que é onde está concentrado o valor em 2024. Então, a tendência também para a receita corrente líquida é que a gente não tenha uma expansão muito grande, e aí um destaque importante para o que a gente teve de execução em 2023, que é a estagnação da nossa receita corrente líquida. Em valores nominais, do ano de 2022 para o ano de 2023, o crescimento da receita corrente líquida foi só de 600 milhões. Em uma base de 91,4 bilhões, a gente está falando que o Estado teve nas suas receitas uma perda real. Então, se for descontada a inflação, a receita do Estado caiu, muito em decorrência das leis complementares 192 e 194 ainda, que foram aprovadas em 2022 em âmbito federal, e que colocou teto na cobrança dos recursos de ICMS de combustíveis, energia e telecomunicações. Então, anos de 2023 e o final de 2022, a parte da receita ficou muito comprometida por conta disso, e a gente teve uma estagnação da RCL entre esses dois exercícios. Essa nossa informação é sobre o déficit previdenciário, então a gente tem aí uma... Em 2020, quando foi aprovada a reforma da Previdência aqui nessa casa, a gente consegue ver uma perspectiva de melhora em relação ao déficit previdenciário. Em 2019, a apuração desse déficit tinha sido de 18,5 bilhões, em 2020, 18,2, em 2021, 17,2. A partir daí, com novas recomposições inflacionárias, que foi dada em 2022, além dos reajustes nacionais dos pisos da educação e do piso da enfermagem, a gente volta a ter uma piora no déficit previdenciário do Estado de Minas Gerais, e a gente teve, em 2023, então, um déficit da Previdência alcançando 18,9, quase 19 bilhões de reais que a gente teve de despesas previdenciárias, a maior do que a gente teve de receitas previdenciárias arrecadadas no exercício. Passando para a execução dos nossos mínimos condicionais com saúde e educação, no ano de 2023, o Estado fez empenhos de 9,3 bilhões com aplicação mínima em saúde, em ações de serviços públicos de saúde, isso representou 12,15% das receitas de tributos e impostos, em valores absolutos, foi uma aplicação de valores recordes, a gente teve 9,3 bilhões investidos no mínimo condicional da saúde, que é o maior valor já aplicado dentro da nossa série histórica do Estado. O seguinte, a aplicação com a educação, da mesma forma, a nossa maior aplicação, os 25% que a gente aplica em manutenção e desenvolvimento de ensino, alcançaram 19,8 bilhões, representando 25,88% de valores empenhados com o mínimo condicional da educação, ultrapassando, então, em 0,88%, os 25% mínimos que são definidos pela Constituição, e também com uma aplicação recorde, liberando os 20 bilhões de reais no exercício de 2023. Esse é um gráfico sobre composição de restos a pagar, acho que ali na conversão para PDF também ficou um pouco ruim de conseguir enxergar, mas foi o que eu comentei, quando em 2018, até 2019, a gente tinha sucessivos déficits, nossa composição do nosso resto a pagar, o estoque de resto a pagar do Estado, ele é crescente, porque se eu fico muitos anos arrecadando menos do que eu tenho feito de empenho e menos do que eu tenho me comprometido a pagar, eu fico devendo. E isso se reflete no nosso resto a pagar até 2021, um valor considerável de dívida, também sendo escrito por conta das liminares ainda, como o Fábio comentou, com a nossa adesão ao artigo 23, a gente cancela esse estoque de dívida do nosso resto a pagar, o que faz esse estoque reduzir bastante de 2021 para 2022. ele vai de 56 bi para 20 bilhões de reais, mas em 2023, no final do exercício, uma inscrição de 18 bilhões, quase 10 bilhões menor do que tinha sido escrito em 2018, no final do exercício de 2018. E acho que é importante o quanto que a composição desse resto a pagar é diferente. Nós estamos falando agora num relatório publicado no dia 30 de maio, de um resto a pagar remanescente de 11 bilhões. Desse resto a pagar, uma boa parte dele já está dentro do que a gente tem de acordo com os municípios relativo às dívidas da saúde passadas, que representam 5,2 bi, então praticamente a metade desse nosso resto a pagar. Já está acordado a forma de pagamento, vai ser pago em 96 parcelas, então tem um lastro jurídico para que se mantenha inscrito e já tenha um cronograma para pagamento. Outros 2,3 bilhões são referentes à manutenção e desenvolvimento de ensino, também questões empenhadas em exercícios anteriores e que não tem mais como ser executados, já está sendo negociado, foi formado um grupo de trabalho junto ao Tribunal de Contas para a gente conseguir dar uma solução também para esse resto a pagar e fazer com que esse dinheiro, de fato, seja retornado para a educação do Estado. E um terceiro... Qual é esse valor da educação, Felipe? São 2,3 bilhões ainda inscrito o resto a pagar, uma boa parcela deles em termos de compromissos de 2018 e anos anteriores a 2018, que já não tem mais como serem executados. Então, o que está sendo negociado agora com o Tribunal de Contas é uma forma de fazer o cancelamento desse recurso para que a gente faça a reaplicação dele nos próximos exercícios. E aí um terceiro valor importante também ainda inscrito o resto a pagar, que é com recursos do acordo da Vale, o acordo para a reparação dos desastres ambientais. Esse, com o lastro financeiro garantido, os recursos do acordo têm conta específica, então todo o valor que já entrou referente às parcelas judiciais encaminhadas para o Estado estão em conta apartada e tem lastro orçamentário, todo esse resto a pagar que ainda está inscrito referente a essa despesa. Passando, então, para o nosso relatório de gestão fiscal, esses números todos anteriores referentes ao relatório resumido de execução orçamentária, nós temos dois importantes indicadores no RGF. O primeiro deles, comprometimento da despesa de pessoal, comprometimento da nossa receita corrente líquida pela despesa de pessoal do Estado. Desde 2018, esse comprometimento vinha caindo consideravelmente. Em 2018, 66,7% da receita corrente líquida era comprometida com a despesa de pessoal. No primeiro quadrimestre de 2022, esse número chegou a 48%, então, uma redução de quase 20 pontos percentuais. Com as recomposições passadas, o piso da educação, como eu comentei, o reajuste do piso, houve um novo crescimento no final do exercício de 2023, considerando, inclusive, a estagnação da receita. Como a gente não teve uma crescente de receita corrente líquida, a gente teve 51,4% da nossa receita corrente líquida sendo comprometida pela despesa de pessoal. E, até então, no nosso relatório publicado também no final de maio, o primeiro quadrimestre desse ano, o número alcançado, 50,4% da receita comprometida com a despesa de pessoal. E aí, acho que, por último, o nosso indicador da dívida pública, então, o quanto que a nossa dívida pública compromete também a receita corrente líquida, a gente vê que o indicador, ele vem bem estável ao longo dos anos, então, 189% em 2018, chegando a 168% no final do ano passado. Então, a gente teve um crescimento natural dessa dívida pública pela questão das liminares, como o Estado não vem pagando a dívida com a União. Isso continua no estoque da dívida. Então, de 2018 para 2023, essa dívida saiu de 106 bi para 154 bi, mas o número importante é que o comprometimento da receita corrente líquida por esse estoque reduziu praticamente 20 pontos percentuais também, caindo de 189% em 2018 para 168% na apuração do ano passado. E no primeiro quadrimestre desse ano, também uma nova queda de comprometimento da receita, caindo, então, para 156% da nossa receita comprometida pela dívida pública. Eram esses os principais números, os principais indicadores que a gente tinha em relação aos nossos dois relatórios fiscais, e aí nós ficamos, então, à disposição para qualquer dúvida que a gente tenha sobre o tema. Cristiano, quer fazer alguma consideração? Qual palavra? Deputado Cristiano. Obrigado, Zé Guilherme. Novamente, aqui, um bom dia ao Felipe, ao Fábio. Eu queria aqui, presidente, fazer aqui uma recuperação da apresentação. O que está sendo dito aqui é que o Estado de 2019 até 2024 está tendo aumento da receita corrente líquida, correto? Então, nós tivemos de 2019 para 2020 um aumento de 6 bilhões, em torno de 6 bilhões. De 2020 para 2021, um pouco mais de 11 bilhões. 2021 para 2022, um pouco mais de quase 9 bilhões. Em 2023, um pouco de frustração, mas ainda assim, um aumento de 575 milhões. E em 2024, há uma previsão de chegar a 100 bi, não é isso? A previsão para esse ano do aumento da receita? Um acumulado de 8, não é? 8 bi para o ano. Acho que é um pouco menos de 100 bi, na verdade, a previsão da receita corrente líquida. Não, eu falo 100 no acumulado, mas a gente teria um aumento para esse ano de 8 bi e 854 para 2024. Acho que a nossa RCL vai bater 98, se eu não me engano. 98. É porque esse crescimento de 3 bi, como eu falei, uma parte pega o IPVA do ano passado. Então, compromete um pouco, mas a nossa conta está em torno de 98, e a previsão para o final do exercício. Então, até o final do exercício, você pode ter uma pequena frustração, ou então, uma meta, alguma coisa dentro da própria meta. Bem, eu estou trazendo... Eu queria perguntar o seguinte, o que a gente pode atribuir o aumento anual da receita corrente líquida, todos os anos? O que a gente verificou, a partir de 2019, foi uma retomada de investimentos para o Estado de Minas, que foi um projeto que foi o norte desse governo. Então, a gente teve a retomada de investimentos. Em 2020, a gente teve muito recurso da União por conta do coronavírus. Então, a gente teve aporte da União. Então, ajudou também a fazer esse movimento. Em 2021, nós tivemos a retomada do crescimento econômico após a pandemia. Então, era natural, um momento que você retrai e volta. Tivemos receitas extraordinárias também. Em 2021, que foi o acordo da Vale, a venda da Folha, que foi algo em torno de 2,5 bilhões. Em 2022 e 2023, o que a gente percebeu foi a redução da arrecadação, por conta, como o Felipe falou, da lei complementar 19294, que limitou as alíquotas de ICMS, de combustíveis, telecomunicações, energias. A gente estima uma perda em torno de 6 bilhões em 2022, que deixou-se de ser arrecadado, em 2023, de aproximadamente 10 bilhões. Então, esse número seria até melhor se não fosse essa questão. Mas o principal, nós tivemos receitas extraordinárias no período por conta da aporte da União do Coronavírus. Vale, o acordo vale, Brumadinho. E receita extraordinária, como, por exemplo, falei da venda da Folha. Além disso, a retomada de crescimento econômico do Estado. Lembrando... Essa questão do ICMS só refere àquela medida do governo federal passado, que meteu a mão no recurso dos estados e dos municípios. Exato. Como eu falei, em 2000... Aquela mão grande do governo Bolsonaro, porque a campanha estava vindo, queria forçar a redução dos combustíveis e outras coisas de maneira artificial. Como eu falei, deputado, em 2022, a perda foi de 5,3 bilhões, mais ou menos, e o retorno foi de 2,3 bilhões, reparcelado em três anos. Sim. Então, assim, nem a totalidade dos recursos retornaram via compensação. Ok. Outra pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Nós estamos em um processo de discussão aqui na casa, vocês têm acompanhado, da questão do reajuste dos servidores. Inclusive, tem vários aqui, que daqui a pouco vão estar aqui na reunião conosco. Nós temos dito que a previsão do aumento dessa receita corrente líquida para 24 pode estar em torno de 8 bilhões. O governo propôs 3,6, agora está aceitando recompor toda a inflação de 2023, de 4,62%. Nós temos defendido aqui na Assembleia a recomposição também de 2022. Combinando 2022 e 2023, nós teríamos em torno de 10,67%. Os cálculos que nós temos apontam que o impacto de aplicação dos 10% seria em torno de 5,79 bi, ou seja, menor do que a previsão da arrecadação da própria recente corrente líquida, o que demonstraria a capacidade do governo de absorver esse percentual. Mas não é nem 5,79 bi, porque, se você descontar aqui que o governo retém recursos do imposto de renda, previdenciários e tudo mais, esse recurso, na verdade, seria em torno de 4 bi. Então, aproximadamente metade, ou seja, 50% do aumento da arrecadação, ou então da receita corrente líquida. Dessa forma, nós não conseguiríamos demonstrar à luz da própria Lei de Responsabilidade Fiscal a fonte de custeio para o pagamento de um aumento de 10,6%? Deputado, acho que tem uma questão muito importante sobre folha de pessoal, que é o caráter obrigatório e continuado das despesas uma vez concedidas. Então, nos últimos anos, e nós conseguimos ver como o nosso indicador conseguiu reduzir consideravelmente, esse tema tem sido tratado com bastante cautela pelo governo atual. Vale a gente lembrar aqui que, dentro da nossa base de receita corrente líquida, nós temos uma vinculação muito grande desse recurso. Da nossa base, vou falar que mais de 70% desse recurso é proveniente de receita de tributos impostos, então, a boa parte dele é realmente receita tributária. Vale mencionar aqui, da nossa receita tributária hoje, vou pegar especificamente o ICMS, que é a nossa principal fonte de arrecadação tributária. Eu tenho 40% dele só livre para o Estado, para que a gente consiga fazer a aplicação em políticas públicas, e quando eu falo que 40% só dele é livre, é porque, na arrecadação, 25% já vai vinculado à manutenção e desenvolvimento de ensino, 12% vai vinculado às ações de serviços públicos de saúde, 1% vincula ao CFP-MIG, a gente tem uma vinculação de pagamento de mais 1% de PASEP, eu tenho vinculação a emendas parlamentares impositivas, então, eu tenho uma série de despesas que vem a reboque desse crescimento de receita. Então, por isso que é sempre muito tratado, com parcimônia essa questão, porque, além disso, eu tenho dentro dessa minha base uma série de receitas que são receitas vinculadas. Quando eu falo da minha base de receita corrente líquida, eu falo, por exemplo, que a minha arrecadação do Fundo Estadual de Miséria está ali dentro. Eu tenho a arrecadação de taxas do CISEMA, por exemplo, que estão lá dentro e que não podem pagar a folha da polícia militar, por exemplo. Então, é uma gestão, é uma análise um pouco mais complexa do que só olhar grandes números, e isso vem sendo tratado com bastante parcimônia dentro do governo, por isso que ontem foi encaminhado para essa casa a atualização do percentual do reajuste, da recomposição inflacionária, na verdade, para 4,72%, que é o que hoje, tecnicamente, o governo conseguiu estudar e chegar de possibilidade para poder fazer a concessão. Só para complementar, Zé? Sim, sim. Para mim está claro, mas veja que a gente está dizendo ainda um comprometimento de talvez 50% da previsão da arrecadação da receita corrente líquida. Só aponta que 70% vem, então, de receita tributária, em algum momento dos anos, a retomada da economia impactou positivamente, nós temos uma previsão de crescimento econômico para esse ano significativo. Veja que, nesse início de ano, o crescimento do PIB, 2,5%, antes de 2,1% do final do último trimestre. Então, uma previsão otimista do crescimento econômico, que ele é um fator fundamental também de melhora para a nossa arrecadação. ou seja, eu ainda percebo que há sim uma margem de diálogo de uma melhoria do percentual que é proposto, sem comprometer o montante da receita corrente líquida, porque já foi dito que há outros também vínculos ligados à despesa. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. A gente tem informação, o sindicato sempre tem dito, que o Estado teria hoje disponível em conta cerca de R$ 35 bilhões. Confirma essa informação? É sempre bom a gente retomar. No gráfico que foi apresentado em 2028, o Estado tinha R$ 28 bilhões a pagar. A disponibilidade líquida, que é tudo que tem em caixa, mais as obrigações, era menos de R$ 28 bilhões. No ano passado, a gente apresentou um resto a pagar de R$ 18 bilhões em estoque e a disponibilidade de menos dois. Ou seja, a gente teve essa melhora toda, não existe esse recurso em caixa. Tudo que está no balanço do Estado, que é utilizado pelas informações, ali possui bloqueios judiciais, recursos vinculados à Fundeb, salário-educação, saúde, acordo da Vale, poderes. Então, no relatório que foi apresentado no final do ano passado, o terceiro quadrimestre do RGF, inclui uma série de vinculações que dá o valor que estava lá de possível disponibilidade de caixa de 30 bi, que não existe. Como eu volto a falar, o Estado fechou no ano passado a disponibilidade de caixa líquida negativa em 2 bi. Então, não existe esse recurso em conta. O que existe, sim, nesse primeiro quadrimestre, como foi bem frisado, a gente teve um aumento de arrecadação do imposto do IPVA, e existe a apropriação do 13º, que é uma gestão de fluxo de caixa, como bem falou o Felipe. Nós temos uma concentração de pagamento no final do ano, e não existe um 13º mês de arrecadação. Então, a gente precisa, sim, fazer uma gestão de caixa para fazer frente aos pagamentos correntes, aos acordos realizados, em especial o acordo da AMM Saúde, que nós conseguimos retomar, e também fazer apropriação para pagamento do 13º no final do exercício. O que eu quero agradecer, presidente, eu só queria confirmar um pouco o que eu tenho falado aqui na casa, quando a gente tem defendido essa questão da recomposição do servidor, porque, na verdade, se fosse considerar a recomposição toda, serão mais de 15%, porque nós temos um déficit de três anos sem recomposição. Mas, considerando os dois últimos anos, e considerando que foi apresentado o crescimento da receita corrente líquida, e considerando o impacto dos 10,6%, eu acho que essa comissão, também a casa, tem condição de avançar nesse diálogo com o governo por uma condição um pouco melhor do que está sendo proposto para os servidores. Acho que tem números aí que sinalizam nisso. Se não tudo para o ano de 2024, que a gente possa, então, ter algo para 2024, já sinalizado, talvez, janeiro de 2025. Ok. Obrigado, deputado Cristiano, pela participação. Agradecendo ao subsecretário Filipe, ao subsecretário Fábio Rodrigo. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a laboratório...